Hoje eu quero me abrir com você. Durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu estive aqui, sentado, admirando grandes palestrantes. E foi uma trajetória difícil sair daqui como um admirador, um fã, e conquistar os palcos. Uma jornada que envolveu perseverança e muita estratégia. Estratégia para se tornar um palestrante. Estratégia para ser contratado. Estratégia para inspirar outras pessoas com o meu conhecimento. Se você ainda está aqui e quer ganhar os palcos, eu te convido para participar da mentoria dos bastidores da carreira do palestrante. Onde eu vou pegar na sua mão e te ensinar como eu deixei de ser um admirador para passar a ser um palestrante. Um palestrante de oratória e comunicação dos mais contratados do Brasil. Te espero na mentoria dos bastidores da carreira do palestrante. Vem comigo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto